E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto pra mais um vídeo. Nossa, deu uma agarrada em mais um vídeo. Mas enfim, acho que eu tô trabalhando muito, é por isso que tá acontecendo essas coisas. Mas, pessoal, voltando ao que interessa, esse vídeo é bem diferente dos temas que eu tenho normalmente abordado aqui no canal. É um vídeo sobre C, sobre a linguagem C, vocês estão vendo aí pelo título, pela descrição, né? E acho que vale a pena dar uma contextualizada rápida do porquê desse vídeo. Se a gente for olhar aqui no meu próprio canal, se a gente vier aqui nos vídeos mais populares, o segundo vídeo mais popular é um vídeo que eu gravei em 2018 tirando dúvidas sobre a linguagem C, né? Vocês até tão vendo aí, né? Eu nem editei nem nada, dá até pra ver o momento que eu iniciei a gravação e tal. E é curioso, pois esse vídeo, ele não tem o áudio bom, é um vídeo antigo, um vídeo que eu gravei correndo pra ajudar alunos que iam ter prova, assim, de um dia pro outro. Mas esse vídeo caiu nas graças aqui do algoritmo do YouTube. E aí, sempre ficou na minha cabeça de fazer conteúdos de C, pois, pelo menos, esse aqui deu muito certo. Então, qual que foi a minha ideia? Eu dei uma olhada nos comentários, esse vídeo tem muitos, muitos comentários. Eu decidi pegar os comentários que têm dúvidas ou outras perguntas e fazer um vídeo só respondendo essas dúvidas. Se isso for uma coisa que vocês gostarem, que vocês acharem legal e tal, de repente eu começo a gravar outros. Quando eu tiver meio sem pauta, meio sem ideia, é só respondendo dúvidas de comentários. Já que eu não dou conta de responder os comentários de vocês muitas vezes, que às vezes é uma pergunta tão, tão específica que vai me tomar muito tempo pra pegar e responder, aí acaba ficando, né? Então, eu vou tentar fazer isso mais vezes e a ideia desse vídeo é fazer isso. Então, sem enrolação, vou mostrar aqui pra vocês esse documento aqui que eu fiz. E pra facilitar a edição, né? Ganhar tempo, eu já fui recortando os comentários com algumas perguntas, botei numa ordem pro vídeo ter uma sequência lógica aqui, fazer sentido. E eu vou respondendo aqui junto com vocês. Eu também tô com o meu CodeBlocks aqui aberto, depois de muito tempo você programar em C, né? Só lembrando, né? Antes até de responder aqui, aquelas coisas que eu sempre falo. Caixa postal aqui do canal pra mandar alguma coisa pra mim. Pix. O universo certo é o pix. Arroba gmail.com. Pois, sempre que vocês mandam um valorzinho lá, dá muito mais que o AdSense do Google ou outros meios de obter receita aqui com o canal. E quando vocês fazem isso, acaba que me ajuda muito. Beleza? Então, na descrição vai ter o código, todas as informações de caixa postal, pix ou outras, né? Minutagem que vocês podem achar interessante. Sem enrolação, vamos ao que interessa. Vamos responder as dúvidas de vocês aí sobre C. C, C++. Então vamos lá pra minha primeira pergunta. A pergunta do Lucas Costa da Cruz, né? Já tem um tempinho aí. Pode me ajudar, faça um algoritmo pra ler dois valores e imprimir a multiplicação dos mesmos. Bom, esse é mais simples, né? Esse é bem direto. Achei que ia ser muito bom pra começar aqui, né? Essa parte. Então, já tô aqui com o Code Blocks aperto. Eu vou fazendo tudo mais ou menos o mesmo projeto. Bom, a gente precisa, então, pegar esses dois valores, né? Então, como é bem de prática, a gente pede, né? Informe dois valores aqui e a gente declara as variáveis A e B. Como nos comentários o Lucas não especificou, eu vou assumir que são dois inteiros, mas ele pode trocar pra float, né? Esse tipo de coisa. E printf serve pra gente mostrar na tela ali aquela mensagem, né? E com o scanf a gente vai pegar esses dois valores aí, que a gente vai fazer a multiplicação. Lembrando que o c tem todo esse jeito um pouquinho mais complicado de pegar o que o usuário digita no teclado. O scanf aqui, o que ele faz? Ele escaneia, né? Ele recebe alguma coisa digitada pelo usuário que tenha um determinado formato. O f ali, no caso, é de formato. Esse formato, do que que eu vou pegar, como que eu vou pegar, eu especifico ali, entre aspas. É o famoso especificador de formato do c. E aqui, quando eu coloco porcentagem d, porcentagem d, significa que eu tô pedindo dois inteiros. Dois decimais, por isso que tem o d ali. Então, o programa vai rodar ali e ele já vai esperar que você digite um inteiro, aperte enter, digite outro e aperte enter. É o que acontece aqui. E no caso, eu digo que esse decimal aqui, esse inteiro, vai ser recebido nessa variável a que eu declarei. Lembrando que eu coloco ali o e comercial pra indicar o endereço na memória onde está o a, né? A linguagem C tem dessas. Você tem que especificar o endereço da variável onde você quer coletar a informação. E ali eu especifico o a e o b, né? Bom, depois disso, é só imprimir a multiplicação deles, que eu posso fazer via printf também, né? Quando eu for mostrar na tela o resultado de alguma operação envolvendo variáveis, eu também vou precisar do especificador de formato. Eu posso colocar aqui, por exemplo, multiplicação de a e b. E no lugar do porcentagem d vai aparecer a multiplicação de a vezes b. E é basicamente isso, né? Se eu não tiver esquecido de nada. Então, tá até aparecendo aí na tela, como vocês podem ver ali o terminal, informe dois valores. E aí vamos testar, né? 3 e 6. E apareceu que a multiplicação... Ah, ali eu esqueci porque eu botei C cedilha, T, mas apareceu lá, multiplicação de a e b, 18. Então, é sinal que deu certo aqui, né? Então, a gente não pode esquecer que quando a gente tá trabalhando com C, tem que lembrar de botar ali sem acento e T pra não ter nenhum problema. Beleza? Essa foi a primeira pergunta aí. Então, a pergunta do Ari Maurício é a seguinte. Como faço pra aumentar a fonte no console, tela preta ou terminal? Olha, Ari, eu só sei fazer isso por meio de teclas de atalho. Quer ver? Vou rodar aqui o code block de novo. Aí tá até aparecendo ali a janelinha do terminal. O jeito que eu faço pra aumentar ela aqui, é simplesmente segurar a tecla Ctrl do meu teclado. Enquanto eu seguro a tecla Ctrl do teclado, eu movimento essa rodinha do mouse, sabe? Esse botão que tá entre o botão esquerdo e direito do mouse, eu só simplesmente movimento pra cima, né? E aí ele vai aumentando. Se eu quiser diminuir, eu faço o movimento oposto dessa rodinha do mouse, mas sempre segurando a tecla Ctrl aí do teclado. Então, eu seguro Ctrl e vou arrastando assim. Eu acho que devem ter outras formas de fazer isso, pelo menos essa é a única que eu conheço. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado aí. A próxima pergunta aqui do moderador civilizado, que eu achei uma pergunta bem interessante, inclusive o nome dele é bem interessante também. E a pergunta é, tem como saber o resto da divisão entre dois números flutuantes? Eu tentei fazer A mod B, aquele símbolo de porcentagem aqui na programação, a gente chama ele de mod. O que que ele faz? Ele pega A e divide por B, só que ao invés de pegar o resultado dessa conta, de A dividido por B, ele pega o resto dela. Então, por exemplo, 4 dividido por 2, 4 em mod 2, dá 2 e o resto é 0. Então, ele acaba pegando o resto 0. Eu até consigo mostrar isso aqui pra vocês, ó, tô com ele aqui no Code Blocks. Se eu colocar aqui 4 mod 2 e rodar, o resultado ali dá 0, como vocês podem ver, porque de fato, 4 dividido por 2, o resto dessa conta aí é 0. Agora, se eu trocar aqui, por exemplo, 4, trocar aqui por 5. 5 mod 2, o que que vai acontecer ali no caso? Vai dar 1. Porque 5 dividido por 2 vai dar 2, o resto 1, já que 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1, 5, aí dá 5. Mas aí, o questionamento do moderador civilizado é o seguinte, pô, e se eu quiser fazer, ao invés de inteiro com inteiro, fazer esse tipo de operação com float, mesmo se eu trocar o especificador de formato ali pra F, já que se o resultado aqui vai dar um número real, aqui tem que ser F. Se o resultado dessa conta for um inteiro, aí aqui tem que ser o especificador de formato decimal, porcentagem D, ou porcentagem I, que também serve ali no caso. Mas enfim, se eu rodar aqui, ó lá, dá erro. Não sei se vocês vão conseguir ver que vai dar um pouquinho pequenininho, mas operadores inválidos do tipo double e double pra o mod binário aqui. mod inteiro, perdão, decimal. O ponto é que aquele operador ali, de porcentagem, ele tá esperando um inteiro. Então, ele nunca vai funcionar se esses dois caras aqui, os operandos, eles não forem inteiros também. Mas aí, como é que eu posso resolver esse questionamento aí do nosso amigo moderador civilizado? Bom, eu achei, existe, dentro da biblioteca math.h, o fmod, que aí você consegue fazer operação de pegar o resto entre dois números de ponto flutuante. Tem que lembrar que a gente costuma chamar essa porcentagem de divisão inteira, porque ele faz aquele cálculo entre inteiros. Mas, aí como eu falei, tem essa opção aqui na biblioteca math.h, pra fazer essa mesmíssima operação com flutuantes. Tanto que se eu pegar aqui, ó lá, observa que esse aqui é o flutuante A, que é 9, e esse aqui, esse B, é o 3. Então, aqui é 9.0, 3.0, enfim, né? São dois números reais. E se eu rodar aqui esse cálculo, ó lá, como vocês podem ver, dá resto zero. Então, funciona. Ele até chama de fmod, né? É o cálculo de mod, ou seja, de obter o resto de uma divisão entre flutuantes. Então, moderador civilizado, se você quiser fazer essa operação aí com números reais, use o fmod, que aí vai dar certo, tá bom? Aí vamos continuar e aumentar a complexidade aí dessas dúvidas. A próxima dúvida aqui é do Kauan Hudson. Professor, tem como ajudar nessa? Faço o algoritmo para ler quantidade atual em estoque, quantidade máxima em estoque e quantidade mínima em estoque. Calcular e escrever a quantidade média. A quantidade média vai ser a máxima mais a mínima dividido por 2. Se a quantidade em estoque para maior ou igual a quantidade média, escrever não efetuar compra. Se não, escrever efetuar compra. Bom, eu já fiz aqui, né? E eu vou explicar aqui para você, Kauan, é o que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa importante aqui, que você me falou, é a gente pegar essas três quantidades aí. Quantidade atual, quantidade máxima e quantidade mínima. Aqui não tem muito segredo, não. A gente usa o SCRF para pegar cada informação. Essa porcentagem D aqui vai ser a quantidade atual. Essa porcentagem D vai ser a quantidade máxima. E a terceira ali vai ser a quantidade mínima. Aí faltou só o PTF, informe a quantidade atual, a quantidade máxima e a quantidade mínima. Mas, enfim, eu pego essas três coisas. E aí, a primeira coisa que você me pede no exercício é para calcular a quantidade média. A quantidade média, eu declarei uma outra variável só para ser essa quantidade média. E o que eu faço? Eu somo a quantidade máxima com a mínima, que é justamente a fórmula que você colocou naquele enunciado, dividido por dois. Lembrando que eu não posso esquecer dos parênteses aqui, porque se eu esquecer os parênteses, ele vai dividir por dois aqui primeiro, e só depois somar. Então, tem que lembrar que o parêntese, tudo que está entre parênteses é calculado primeiro. Então, o que está dentro do parênteses ali vai ser feito primeiro, então ele vai somar primeiro e depois dividir por dois. Então, aí, resolvido. Essa parte final aqui, que eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida em relação ao que você escreveu ali. Porque se a gente for olhar o que você escreveu, se a quantidade em estoque para maior, aí eu assumi que é for maior, Então, se a quantidade em estoque for maior ou igual à média, escrever não efetuar compra. E foi o que eu fiz. Se eu entendi corretamente o que você escreveu ali no enunciado, foi o que eu fiz. Se a quantidade atual de itens for maior ou igual à média, então esse if, ele vai testar. Se isso aqui for verdade, aí ele vai mostrar não efetuar compra. Agora, caso o contrário, ou seja, a quantidade atual for menor do que a quantidade média, aí ele efetua compra. Foi o que eu entendi do enunciado, do que eu interpretei. Aí, a gente até pode rodar aqui para testar. Deixa eu pensar alguns valores de exemplo. Vamos supor que a quantidade atual é 20, a quantidade máxima é 10, e a mínima é 4. Nesse caso, ele não vai efetuar a compra. Por quê? Porque ele vai calcular a média ali, 10 mais 4 vai dar 14, 14 por 2 vai dar 7, e 20 é maior do que essa média aí, 7. Então, ele não efetua a compra. Certo? Eu não sei se foi exatamente isso, foi o que eu interpretei do enunciado que você passou, mas é basicamente isso aí, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. E vamos para o próximo. Lembrando que todos esses códigos, exercícios, eu vou deixar tudo na descrição. E aí vieram duas perguntas soltas. que eu acho que são referentes ao exercício lá que eu fiz na ocasião, mas eu vou explicar aqui de maneira solta. Não entendi o porquê do for i igual a 0, i menor do que 10, i mais igual... i recebe ele mesmo mais 2. Bom, eu vou explicar aquele for ali de maneira solta, né? Então, vamos pegar esse código aqui. Eu acho que a melhor forma de você entender for, o que o for está fazendo, se você começou a estudar isso e está com um pouco de dúvida, é imprimir essa variável i, que é essa variável que controla o for, né? É ela que diz o que o for vai fazer. Aí deixa eu colocar igual ao que está ali no enunciado, i menor do que 10, i mais igual a 2. O que que esse for aqui vai mostrar? Vamos... vou dar um espacinho aqui para o i não imprimir embolado. Então, vamos rodar aqui e entender, né? Como a gente consegue ver aí, ele está mostrando os pares, basicamente, né? 0, 2, 4, 6 e 8. E por que que isso aconteceu? Bom, esse for aqui, ele inicia com i valendo 0. Então, da primeira vez que esse for aqui for executado, vou até deixar anotado aqui para não esquecer, da primeira vez, o i vale 0. Aí, bom, quando eu entro nesse for, o i começa valendo 0, e aí, imediatamente, eu executo o que está dentro do for. Eu executo tudo o que está dentro do for. Quando eu termino de executar tudo o que está dentro do for, ou seja, eu chego nessas chaves aqui, eu volto para o for aqui e faço uma verificação. Que verificação é essa? Eu... Até antes dessa verificação, eu computo aqui o que a gente chama de passo. Eu atualizo o valor do i. Então, como eu expliquei para vocês, eu entro nesse for, ele começa com i valendo 0, aí eu imprimo na tela 0, que é o que esse printf faz. Ele vai mostrar em formato decimal esse cara aqui, esse cara é o i, que vale 0. Cheguei no fim do for, eu volto aqui para o for, eu fico repetindo esse for, enquanto isso aqui for verdade. Mas até antes de fazer essa verificação, eu atualizo o i, que é o que a gente chama aqui do passo. Então, i recebe ele mesmo mais 2. Esse cara, i mais igual a 2, é a mesma coisa que i recebe i mais 2. Na prática, eu estou atualizando o i. O i passa a ser o valor que ele já tinha mais 2. Então, como o i ali vale 0, 0 mais 2 dá 2. Então, o i agora vale 2. E eu imediatamente verifico. 2 é menor do que 10? Então, eu verifico se isso aqui é verdade. 2 é menor do que 10? Ele é. Então, eu vou mostrar ali na tela 2. Então, eu já tinha mostrado 0. Aí, agora eu mostro 2. E é sempre assim no meu for. No que eu entro no for, eu verifico se isso é verdade. Se for, beleza. Eu executo o que está ali dentro. Atualizo a variável de controle, o i do for, e verifico de novo. Isso aqui é verdade? É verdade. Então, eu imprimo de novo. Eu imprimo 2 ali. Eu volto. E o meu i valia 2. 2 mais 2. Agora, ele passa a ser 4. Aí, eu verifico. 4 é menor do que 10? Ele é. Então, beleza. Ele continua. Vai mostrar o 4 na tela. Vai voltar ali no for. O for, que valia... O i, melhor dizendo, valia 4. Passa a ser 6, porque 4 mais 2 dá 6. E eu verifico. Isso aqui é verdade? 6 é menor do que 10? Ele vai ser... Então, eu mostro 6 na tela. Volto ali no for. E vou atualizar. Bom, o i vale 6. 6 mais 2. Agora, ele vale 8. E eu verifico. Isso aqui é verdade? 8 é menor do que 10? Ele é. Já que 8 é menor do que 10. Então, ele vai mostrar o 8 na tela. Normal. Vai voltar ali no for. E o meu i, que valia 8. 8 mais 2, 10. E aí, vem a parte importante. 10 é menor do que 10? Falso. Não é? 10 é igual a 10. 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10. Então, isso significa que o for aqui acabou. Eu não faço mais nada. Então, eu nem mostro na tela esse 10. Eu só executo o que está dentro do for, se isso aqui for verdade. Então, o for é basicamente isso. Eu entro no for e inicializo a variável i com o valor que tiver aqui, no caso 0. Depois, eu não me preocupo mais com esse cara. Eu só me preocupo com esses dois campos. O campo da condição, que eu sempre verifico se isso é verdade. Eu só executo o que está ali no for, se isso aqui for verdade. E a atualização que eu faço a cada vez que esse loop, esse círculo do for, ele termina. Então, é sempre assim. Eu atualizo, verifico. Isso aqui é verdade? Bom, isso aqui é verdade. Então, eu executo o que está aqui dentro. Aí, na volta, eu atualizo o i e verifico depois, com essa atualização, se aqui continua sendo verdade. É. Executo isso aqui. Aí, volto. Atualizo o meu i, a minha variável de controle. E verifico se isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade? E assim sucessivamente, até o momento que esse cara deixa de ser verdade. E aí, não executa mais. Tá certo? Espero que tenha sido claro, né? Que tenha dado para entender. E aí, eu acho que eu expliquei tanto o que o LZL perguntou, quanto o Otávio. Porque, Otávio, existe uma diferença entre i mais igual a 2 ou o i mais 2. Vou enfatizar isso, porque isso aqui é bem importante. Quando, por exemplo, na linguagem C aqui, por exemplo, eu declaro que é uma variável int i. i mais igual a 2, lembrando que para isto aqui fazer sentido, i tem que ter um valor inicial, que no caso ali eu defini como 0. Se eu faço i mais igual a 2, eu estou na prática dizendo isso aqui. Então, i vai assumir o valor que ele já tinha, que é 0 mais 2. Tanto que se eu rodar esse cara aqui, ele vai mostrar 2. Vou até rodar aqui para a gente ver. Olha lá, como a gente pode ver, olha lá, deu 2. Se eu trocar, por exemplo, apagar aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou somando i mais 2, que vai dar 2, mas eu estou jogando fora, eu não estou guardando em lugar nenhum. Então, eu estou fazendo uma soma solta, uma soma que não vai ser guardada, que não vai ser armazenada em nenhuma variável. Então, tanto que se eu rodar aqui, você vai ver, Otávio, que ali dá 0. Por que que ali deu 0? Ali deu 0, porque eu não fiz nada com o i. O i assumiu o valor 0. Essa operação soma 0 com 2, mas não faz nada com ela, joga ela fora. E na hora de mostrar aqui na tela, ele mostra 0. Beleza? Então, espero que tenha respondido aí. Vamos para o próximo. Aqui começam as perguntas com um pouquinho mais de complexidade. A pergunta do Caio. Em uma atividade, você está pedindo para o vetor ter tamanho 3. O que seria vetor de tamanho 3? Bom, eu gosto de pensar no vetor como muitas variáveis de um mesmo tipo juntas que tem o mesmo nome. Então, por exemplo, Caio, está aqui o meu código. Eu posso declarar as variáveis i, j e k. Beleza? Declarei 3 variáveis. São 3 variáveis inteiras, no caso. Um negócio que eu posso fazer aqui no C, que é muito parecido, vamos pensar assim, é criar esse vetor aqui de três posições, de tamanho 3. De certa forma, é como se eu estivesse criando três variáveis inteiras juntas, tipo o i, j e o k. Só que esse i, j e k, eles estão associados ao mesmo nome, ao nome v. E aí, se eu quiser fazer operações com eles, eu posso trabalhar com v0, v1, por exemplo, e v2. v0, v1 e v2 são variáveis inteiras. Só que essas variáveis inteiras, elas estão representadas num vetor. Então, um vetor é como se fosse um cara onde você criou várias variáveis juntas, com o mesmo nome associado. Isso acaba ficando interessante em situações como, por exemplo, o exemplo que eu gosto de usar muito na aula. Imagina que você está trabalhando para o Google, ou para qualquer empresa, na verdade, né? E aí você tem o trabalho de armazenar o faturamento no mês daquela empresa. Há quanto de dinheiro que entrou no dia 5? Você poderia programar assim, ó, dia 1, dia 2, dia 3. Você pode criar umas 30 variáveis assim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Só que isso dá muito trabalho. Faz muito mais sentido, ao invés de você fazer isso, você criar, por exemplo, o vetor mês 30. Que aí você vai estar criando, numa tacada só, 30 variáveis, uma para cada dia do mês. Você teria, no caso, o dia 0, que seria o primeiro dia, o dia 2, o dia 3. Se você não gostar, porque talvez fique confuso isso. Pô, mas aí o 0 vai ser o dia 1, o 1 vai ser o dia 2. Então, um jeito de você minimizar esse problema é chamar ali, por exemplo, o dia 31, supondo que aquele mês, no caso, tem 30 dias, e trabalha do 1 em diante, ignora o 0. Não tem problema. Mas aí facilita, porque na hora de você representar o seu código, é muito mais fácil de trabalhar e entender que você está lidando com os 30 dias do mês e o dinheiro que está entrando, aí vamos supor, aqui entrou 10 reais, aí aqui entrou 23 reais e 57 centavos, aqui entrou 45 e 12 centavos, aí por aí vai. Faz muito mais sentido para a sua representação você trabalhar assim, Caio, por exemplo, do que da outra maneira. Enfim, acabou que eu me estiquei um pouco na hora de responder, mas o vetor de um tamanho 3, por exemplo, seria isso, você dizer quantas posições essa estrutura de dados sua aqui vai ter. Naquele exemplo ali que eu fiz, esse mês, ele é um vetor de tamanho 31, ele tem 31 posições, beleza? Bom, seguindo aqui, uma outra pergunta bem interessante também da Marcela Cigarini, uma pergunta, como que eu faço para somar os elementos da primeira metade do vetor 16? Isso eu achei interessante, você tem um vetor de 16 posições e você quer somar apenas as 8 primeiras posições. Então como é que a gente faz isso? Eu já me antecipei, já criei o código aqui, que eu acho que, até para o vídeo não ficar muito longo, isso é mais dinâmico, eu já pego aqui e já explico ele aqui no CodeBlocks para vocês. Enfim, como é que eu faço isso? Bom, para começar, eu crio esse vetor de tamanho 16, ele vai ter 16 posições, a primeira posição é a posição 0, a última posição é a posição 15, mas tem vetor 0, vetor 1, vetor 2, até vetor 15. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esses valores para cada uma das 16 posições. No caso, na explicação ali que a Marcela trouxe no comentário, ela não especifica que eu tenho que pegar, digitando com o scanf, 16 valores, e cada um desses valores digitados pelo usuário vira um valor do vetor. Mas eu acabei fazendo isso, pois a gente precisa inicializar aqui de alguma maneira. Então eu fiz um for que vai de 0 até i menor do que 16 e mais mais, ou seja, vai somando de 1 em 1. Então o i começa valendo 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, porque ele vai somando de 1 em 1 até atingir 16. quando atingir 16, para. Mas ele vai 0, depois 1, depois 2, depois 3, 15, 16, ele não chega a entrar aqui não. Se eu quisesse que o i igual a 16 entrasse aqui, eu teria que colocar o igual ali. Ou seja, se o i for menor e igual a 16, aí continua, mas não é o caso. Eu quero que quando o i assume 15, ele ainda entra aqui para pegar o valor, e tal. E esse SKF, porcentagem decimal ali, vetor i, o que ele faz? O i começa valendo 0, então, o que o usuário digitar vai ser guardado como decimal? Para a posição 0 do meu vetor, vetor 0, lembrando que eu tenho que passar o endereço, a função SKF, eu tenho que indicar o endereço da variável na memória, e para eu indicar o endereço na memória, eu preciso colocar o operador ali de endereço, que é o e comercial. Se eu apagar aqui, vai estar errado. No SKF, tem que ter esse cara aqui. E, bom, aí eu pego para 0, para 1, para 2, para 3, e para 15. Para eu somar no vetor os elementos da primeira metade, eu tenho que fazer um for que vai da posição 0 até a metade. como a metade são 8 posições, eu vou de i valendo 0 até i menor do que 8, pois se a gente olhar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela dá 8. Não é isso? Como começa de 0, a metade desse vetor vai ser a posição 7, que aí dá 8 elementos. E de 1 em 1. E o que eu faço? Eu crio uma variável soma, eu declaro soma ali, int soma, e faço soma receber ele mesmo mais o vetor i da posição i específica ali. Daria na mesma se eu fizesse isso aqui. Soma recebe soma mais vetor i. Então, quando eu rodo esse for, soma começa valendo 0. Aí vamos supor que na primeira posição, a posição vetor 0 aqui, eu tenho o valor 3. A soma vai receber 0 mais 3, e vai guardar aqui 3. Na próxima iteração, vamos supor que a outra posição, na segunda posição, vai ter o valor 5. Aí soma vai receber ele mesmo 3 mais 5, vai dar 8, e vai guardar aqui. E assim sucessivamente. Ele só vai fazer isso para a metade do vetor, pelo menos a metade inicial ali no caso. a metade final, ele vai jogar fora, ele vai parar. Ele não vai somar, ela vai ser só a metade. E aqui eu vou imprimir a soma efetivamente ali que foi feita. Aí vamos rodar para ver se isso aqui faz sentido, se isso aqui é verdade, né? E aí, como eu botei ali no meu SKF para eu pegar, para preencher o vetor com 16 valores digitados pelo usuário, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O restante aqui pode ser 0, né? Já que tudo ali está sendo ignorado pela soma. Ele vai somar só os 8 primeiros elementos, a primeira metade do vetor. E dá 36. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Isso dá 36. Que é o que a gente queria. Então, dessa forma aí, a gente consegue somar a primeira metade do vetor. e eu espero que tenha ajudado aí você, Marcelo. E bom, vamos continuar aqui. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Alguém pode me ajudar nesse exercício? DS, né? Eu te ajudo, DS. Faça um programa que lê 10 números inteiros e os armazena em um vetor. E calcula e mostra dois vetores resultantes. O primeiro vetor deve conter os positivos, o segundo deve conter os negativos. Cada vetor resultante vai ter no máximo 10 posições que podem não ser completamente utilizadas, sendo que as posições vazias devem ficar ao final do vetor. Beleza, vamos lá. Esse já é um pouquinho mais grandinho, mas eu vou explicar passo a passo aqui, não se preocupa não. Eu vou explicar tudo o que eu fiz aqui, mas eu acho que para começar é bom começar do começo, né? Aqui do main. Então vamos lá. Eu começo, como é de praxe aí, criando esse vetor de 10 posições, que foi o que você pediu ali, né, 10. E os armazenando num vetor. Aqui é o mesmo esquema, eu faço um for que vai andar, ele vai se repetir 10 vezes, para ir valendo 0, ir valendo 1, ir valendo 2, ir valendo 3, cada um dos valores possíveis aqui desse vetor de tamanho 10. Vetor 0, vetor 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4, até vetor 9, inclusive vetor 9. Vetor 10, não, porque aí dá 11 posições. Eu só quero ir de 0 a 9 ali. E eu leio, né, via scanf ali, cada valor digitado ali pelo usuário, né, vai ser guardado respectivamente na posição 0 do vetor, depois a posição 1 do vetor, depois a posição 2 do vetor, até a posição 9, todos com o formato decimal, que é o que está sendo especificado ali no scanf. Beleza? Feito isso, o próximo ponto aqui que o DS levantou é que eu tenho que mostrar um vetor só com os números positivos daquele vetor que eu li inicialmente e outros só com os números negativos. Para isso, um jeito que eu pensei de fazer isso é criar o primeiro vetor só de positivos, eu criei aqui uma variável inteira tamanho do positivos, que na verdade meio que ele marca quantos elementos positivos vão ter nesse vetor e declarei um vetor negativo de tamanho 10 também com uma variável tamanho negativos marcando quantos elementos negativos vamos ter nesse vetor de negativos 10 aí. E aí eu faço o for que vai fazer essa mágica. Então esse for que vai de i igual a 0 até i igual a 9 de 1 em 1 então i igual a 0 depois i igual a 1 depois i igual a 2 depois i igual a 3 até i igual a 9 para cada um desses i ele vai verificar se o vetor daquela posição i ele é positivo ou seja ele é maior que 0 então eu estou desconsiderando o 0 aqui se o i daquela posição do vetor por exemplo o vetor 0 for maior que 0 ele é positivo então ele tem que ser guardado nesse vetor de positivos aí que a gente está conversando então em positivo tamanho positivos lembrando que esse tamanho positivos aqui ele começa valendo 0 então em positivo 0 na primeira posição desse vetor de positivos eu guardo o elemento naquela posição do vetor do original que eu li então eu estou guardando o primeiro valor positivo nesse vetor de positivos e já atualizo porque já que eu incluí um elemento aquele vetor ali de tamanho positivos ele soma um passa a ter um elemento e esse cara vai servir como um marcador do vetor de positivos para saber qual é a posição aonde eu posso inserir o próximo positivo então eu faço isso e uma estratégia muito parecida eu faço para o else já que se ele não for positivo então talvez ele seja negativo então eu verifico se o elemento daquela posição i ele é negativo se ele for menor do que zero ele é negativo e aí naquela posição de vetor negativo eu guardo aquele valor que eu li aquele valor que eu li que está na posição do vetor original lá que eu li e já que eu adicionei um negativo eu passo a ter mais um negativo depois disso eu só mostro na tela ambos os vetores para ver se deu certo eu criei uma função ali imprimivetor que é uma função que quebra um galho eu passo o vetor que eu quero mostrar na tela lembrando que eu passo um ponteiro do vetor por isso que tem um int asterisco ali quando eu quando eu passo um vetor tipo esse vetor aqui positivos por parâmetro e ele é recebido como int asterisco v eu estou mandando o endereço da primeira posição do vetor é uma forma prática de mandar o vetor inteiro porque mandando dessa forma eu consigo trabalhar com ele de boa com a notação normal por exemplo v de i então é um jeito de passar vetor por parâmetro que eu acho interessante se vocês quiserem depois que eu faça um vídeo só explicando ponteiro só explicando vetor já teve comentário nos comentários gente pedindo isso de repente eu posso preparar um vídeo com exercícios tal para explicar isso acho que vai ser legal mas enfim eu passo o vetor aqui e o tamanho dele pois eu preciso do tamanho dele para saber o quanto que eu vou andar dentro do vetor até a última posição e aí eu faço o fork da posição i igual a 0 que é a primeira posição do vetor até a última a última posição do vetor é o tamanho dele menos 1 então se o vetor tem tamanho 5 eu vou andar 0 1 2 3 e 4 é o tamanho dele menos 1 é a última posição do vetor já que ele começa com 0 e ele vai imprimindo na tela aí posição a posição a gente consegue até rodar aqui para testar então vamos fazer uma coisa aqui bem diversificada por exemplo 1 menos 2 3 menos 4 5 menos 6 7 menos 8 menos 9 10 olha lá o primeiro vetor ele só tem positivos 1 3 5 7 e 10 que se vocês olharem aqui olha lá é justamente o primeiro vetor que eu pedi para imprimir que contém só os positivos e o próximo são só os negativos que como vocês estão vendo ali olha lá é menos 2 menos 4 menos 6 menos 8 e menos 9 então deu certo e é um jeito aí de resolver esse exercício que você tinha pedido beleza Odessa espero que tenha ajudado aí e vamos para o próximo João Vitor Nascimento Campos Pérez muito show e como eu ia atualizando o tamanho do vetor durante o programa exemplo quero fazer um vetor com todos os primos em um intervalo de A e B no entanto tenho que conferir se A A mais 1 A mais 2 até B são primos e cada vez que eu descubro que um deles é primo eu preciso atualizar o tamanho do vetor para salvar esse primo como eu posso fazer isso? é uma pergunta bem interessante João e relativo a isso eu queria comentar duas coisas a primeira coisa é que se você for tentar identificar números primos de um jeito eficiente dá uma olhada nesse algoritmo aqui que é o Crivo de Erastótenes tem muito muito vídeo do YouTube explicando isso é um jeito de você mostrar todos os primos por exemplo que vai de 2 até 100 ou de 2 até 200 e por aí vai a ideia desse algoritmo é relativamente simples acho que dá até para explicar por esse gif aqui que é o seguinte você vai excluindo mais ou menos você começa com todo o conjunto de inteiros e você vai cortando os que não são primos por exemplo começa aqui eu elimino todos os múltiplos de 2 então 2 4 6 8 10 12 14 eu já excluo o que sobra provavelmente é primo aí depois o que eu faço todos os múltiplos de 3 eu corto então 6 eu cortaria 9 12 15 18 e por aí vai depois todos os múltiplos de 5 eu corto então eu corto 10 15 20 25 30 depois disso eu corto todos os múltiplos de 7 então por exemplo 14 21 se tiver e por aí vai o que sobra são os primos então é sempre assim eu vou cortando os múltiplos desses primos que eu falei 2 3 5 7 depois 11 e por aí vai é um algoritmo simples e eficiente até para calcular os primos você poderia usar ele se você quiser é um jeito bem interessante de calcular os primos mas para esse caso específico eu não usei ele não eu só sugeri ele como uma recomendação caso você queira implementar em C ou em alguma linguagem um jeito de verificar os primos assim distantes lembrando que o crivo de Erastótenes ele tem uma característica que eu esqueci de falar e ela é bem importante você não precisa ir infinitamente eu falei que você descarta os múltiplos de 2 de 3 de 5 de 7 de 11 por aí vai mas lembrando que você não precisa ir para sempre assim até chegar na posição final de primos que você quer você pode parar na raiz desse número N ou seja deixa eu dar um exemplo aqui vamos supor que eu queira os primos de 1 até 100 então eu cortaria os múltiplos de 2 de 3 de 5 de 7 e de 11 eu nem preciso porque se eu pegar a raiz de 100 raiz de 100 dá 10 então eu posso parar no 10 então eu corto os múltiplos de 3 5 7 e acabou eu não preciso do 11 em diante porque eu paro quando eu chegar na raiz desse N aí que eu quero que no caso ali do 10 beleza então esse é um ponto aí interessante do crivo de Aristóteles ele é bem eficiente por conta disso mas para essa dúvida em específica eu não achei que ia ser necessário usar e eu acabei fazendo um código que ilustra essa dúvida que você tem porque essa dúvida que você tem também está bem relacionada com a questão de ir aumentando o tamanho do seu vetor e aí tem um ponto importante que eu queria falar que é o seguinte vetor ele é um cara estático ou seja ele costuma costuma não ele tem um tamanho fixo delimitado o ideal é que ele não fique crescendo com o passar dos tempos tanto que normalmente no C se você estiver trabalhando com o C logo de cara a gente especifica deixa eu só apagar esse cara aqui rapidinho apagar esse cara aqui também normalmente a gente coloca o tamanho dele e acabou isso acaba tendo algumas questões até na hora de compilar esse programa pois aí na hora que o programa está sendo o código fonte está sendo gerado para execução o sistema operacional já reserva na memória um vetor de tamanho 100 para você então o ideal é que quando você tem certeza que o tamanho é aquele e acabou o ideal é você trabalhar com vetor se você precisar de uma estrutura de dados que aumente com o tamanho com o passar dos tempos aí o ideal é você trabalhar com uma lista tanto que quando a gente trabalha em computação a gente tem vários tipos de lista você tem a lista simples você tem a lista duplamente encadeada você tem a lista circular são estruturas que já estão preparadas caso os seus valores aumentem de tamanho ou seja você precisa inserir um elemento novo remover um elemento novo para esse tipo de coisa o ideal é você trabalhar com lista e não com vetor apesar de que no C até tem como você aumentar um vetor de tamanho você tem uns caras que pertei errado ali sem querer você tem uns caras que permitem fazer isso por exemplo se você pesquisar aqui no Google sobre malloc e realoc são duas funções ligadas a alocação dinâmica de memória o malloc ele cria um vetor ou uma matriz no momento que você quiser em tempo de execução e o realoc ele pega um vetor que já existe e modifica o tamanho dele cresce ele de tamanho mas em geral eu não recomendo que você trabalhe com essas coisas se você não tiver muita certeza do que está fazendo o ideal hoje em dia é ao invés de você trabalhar com essas coisas você trabalhar com as estruturas que tem da STL que é a biblioteca padrão com várias dessas estruturas já preparadas tipo fila pilha lista coisas que já vão crescer ou diminuir de tamanho além de ser prático elas já são eficientes para rodar e reduzem a possibilidade de você fazer besteira com elas sem querer então eu nem sugiro que você trabalhe com malloc e realoc a não ser que você esteja fazendo uma coisa específica de ser tal porque a STL é do C++ mas eu acho que para quem está começando a mexer com programação tem pouco tempo e precisa dessas coisas usa a STL não trabalha com malloc e realoc não é bom você saber que malloc e realoc existem mas eu sugiro que você não mexa com elas aí não tá e aqui eu já vou pegar esse código e explicar então vamos lá eu já fiz esse código dos primos também no caso que eu estou trabalhando com lista lista é essa estrutura que você pode ir adicionando elementos no início dela no fim dela eu criei uma lista que sempre que eu identifico um novo primo eu adiciono ao fim que foi pelo que eu entendi o que você estava pedindo então aqui eu já estou misturando T com C++ não é bom não mas eu acho que para explicar isso aqui é um jeito então eu incluí stdio.h para usar printf scrf esse negócio todo a iostream e a list porque são dois pacotes aí do C++ um para trabalhar com lista e outro para trabalhar com entrada e saída imprimir coisas na tela pegar a informação do C++ eu poderia até não ter usado stdio.h e ter feito tudo em C++ mas eu achei que ia complicar muito fazer o código interesse mais mais para esse vídeo aqui e o using namespace std não queria complicar a explicação disso aqui agora mas digamos que você tem espaços dentro dessas bibliotecas é como se você pudesse dar nomes a partes da biblioteca igual por exemplo você tem o campus e aí você tem o bloco a bloco b bloco c para você dividir partes de uma coisa maior o namespace meio que é isso aí dentro da biblioteca você tem o bloco std o bloco não sei o que lá o bloco isso o bloco aquilo é tipo isso e aí usando o C eu pedi o mínimo e o máximo que são o mínimo e o máximo desse intervalo de primos que eu quero então se eu quiser os primos de 1 até 100 nesse esquema o mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser 100 no mesmo esquema que eu estava falando aqui ao longo do vídeo esse cara é para pegar e aí tem a lista aqui lembrando que a lista ele tem esse cara aqui que é o template que você especifica que elemento vai dentro da sua lista então eu estou dizendo aqui que são uma lista de inteiros se fosse uma lista de números reais eu poderia trocar aqui para float daria para você criar uma classe em C++ por exemplo a classe carro e botar aí dentro que é do tipo carro dá também mas vou nem mexer com isso agora que senão vai complicar muito mas criei uma lista de inteiros no caso ali de primos e estou especificando e eu vou andar de N mínimo até N máximo todos os primos lembrando que o máximo ali ficou de fora se eu quisesse todos inclusive o próprio valor máximo eu tenho que botar o igual ali enfim e de 1 em 1 o passo ali do fórcio eu mando de 1 em 1 eu começo verificando se N é maior que 1 já que não faz sentido o próprio N ser o próprio 1 ser primo normalmente os primos são a partir do 2 2 3 5 7 11 por aí vai então é para garantir que o cara não botou aqui um mínimo negativo ou 1 por isso que eu botei esse IF verificando se o N é maior que 1 e aí eu criei uma variável que verifica se o N em questão é primo ou não vamos entender juntos aqui o for acho que vai dar a entender então o que eu fiz por exemplo eu quero verificar se o N se 3 N igual a 3 é primo então eu vou fazer um for que vai de verificar primo 2 até 3 por exemplo se o meu N for 3 de 1 em 1 e essa verificação como é que ela é ele verifica se para todo aquele intervalo N dividido por alguém dá resto 0 se N dividido por alguém dá resto 0 significa que esse N é divisível por esse verifica primo então esse N não é mais primo ele é falso e eu dou um break para sair do for marcando que aquele número não é primo então é mais ou menos assim que funciona quer ver vamos pegar um exemplo aqui por exemplo 3 ele vai verificar 3 dividido por 2 dá resto 0 não depois ele vai verificar ele não chega nem a verificar o 3 já que 3 menor que 3 ele não entra então como ele não entrou aqui é o é primo true ali é verdade e ele vai sair aqui e vai falar é primo é verdade é verdade então aquele N que no caso ali é 3 vai ser adicionado a lista de primos pushback ele adiciona o N na minha lista na última posição agora vamos pensar um exemplo aqui por exemplo com 4 será que 4 é primo ele vai testar eu começo assumindo que 4 é primo e aí tem esse for então esse for vai de 2 até 4 menor que 4 ele vai verificar 4 dividido por 2 que é o primeiro valor aqui dá resto 0 4 dividido por 2 dá resto 0 sim é verdade então o é primo dele é falso e ele sai desse for ele quebra esse for e nesse momento 4 é primo é falso então se é primo ali é falso ele não entra então 4 não vai ser adicionado ali nessa estrutura e assim sucessivamente eu só se o número em questão for primo ele nunca vai entrar nesse if ele vai testar todas as possibilidades ele testa se aquele número divide por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 e se ele dividir por alguém então ele vai marcar esse é primo é uma variável que marca se aquele número em questão é primo ou não se se ele for primo ele nunca vai entrar aqui e eu vou entrar nesse if tendo a certeza que ele é primo e é basicamente isso ao final aqui eu também botei um um iterator né pra mostrar uma coisinha de ser mais mais né que eu acho interessante que é o seguinte o iterator é um cara que itera ele percorre pra você uma lista quando você tá trabalhando com estruturas seja lista fila enfim essas estruturas que existem no c++ o ideal é você trabalhar com o iterator e olha que interessante eu crio um list int iterator it então esse it ali é um iterador ele vai percorrer essa lista posição a posição pra mim e eu faço um for que vai com it que esse it simplesmente é um marcador que anda posição a posição da minha lista quando eu faço o it receber primus ponto begin o begin marca a primeira posição da minha lista quando eu faço o it mais mais ele vai pra posição seguinte da minha lista a segunda posição e t mais mais o iterador vai pra terceira posição e t mais mais ele vai pra quarta posição e assim sucessivamente até o momento que o iterador chega na posição final quando ele chega na posição final o iterador vai ser igual a primus ponto end então nesse caso ele para e ele interrompe o o percorrimento aí na minha lista e quando eu uso asterisco it eu estou acessando o que existe naquela posição na minha lista então esse asterisco it ele acessa o conteúdo que o iterador está visualizando é coisas do c++ mas que tem uma notação que é interessante né e aí vamos rodar aqui pra entender né vamos supor aqui que eu queira os primos de 1 até 100 ah lá ele mostra todos ó 2 3 5 7 11 13 17 19 negócio vocês estão vendo aí até o 97 que é o último elemento mas assim eu falei do list mas existem outros existe o vector que seria um vetor mais especializado mais dinâmico pra aumentar ou diminuir de tamanho também é melhor você usar ele do que o realoc aí talvez uma dúvida que possa surgir é pô Lucas qual que eu uso entre list fila já é uma pergunta complexa pra responder de repente eu posso até fazer um vídeo sobre se você achar legal fala aí nos comentários que eu posso fazer também também é uma possibilidade interessante e aí vamos pra última pergunta do Bernardo Bri que é o seguinte e caso sejam números infinitos positivos até o código parar no negativo aí o programa pergunta ao utilizador um dos números já introduzidos e o programa mostra qual a posição do array do número aqui é interessante e está relacionado com a dúvida anterior do João pelo que eu entendi você também vai utilizar pode usar uma lista por exemplo e você vai adicionando sempre os caras que o usuário passar visca f por exemplo quando o usuário digital negativo ele para e você pergunta um número já introduzido e ele diz a posição aí vem uma questão interessante eu também fiz o código aqui eu mostro aqui pra vocês é sempre bom vocês olharem se já não existe no C++ nessas bibliotecas do C++ alguma função pronta que faz algo que você está querendo né vamos voltar aqui pro codeblocks pra explicar essa parte aí o que eu fiz eu criei uma lista de inteiros também num esquema muito parecido da dúvida de primos ali do João e um número informado porque isso aqui é o seguinte o usuário sempre vai passando um novo número novo número novo número novo número até que ele vai passar um negativo e aí para né vamos entender isso aqui então eu peço o primeiro valor aí pro usuário visca F e eu tenho um while aqui que esse é um bom ponto que diferencia while de for o for é interessante você usar quando você sabe quantas vezes você vai ter aquela repetição enquanto enquanto o while você não sabe quando você não sabe que é semelhante o caso aqui ah é quando o usuário digitar negativo então eu não sei não tem como eu saber se o usuário vai digitar cem números e o centésimo primeiro vai ser negativo ou o primeiro que ele digitar já vai ser o negativo eu não sei então como eu não sei eu usei o while e eu verifico o número que o usuário digitou é negativo ou seja ele é menor que zero se for menor que zero eu nem entro no while se for positivo então eu adiciono ele na posição final da minha lista então números ponto pushback na última posição da minha lista eu insiro número informado e peço o próximo eu já peço o próximo e pergunto esse próximo ele é positivo se ele for positivo continua guarda na lista pede o próximo aí se ele digitar um negativo esse cara aqui vai ser falso e eu saio do while e aí eu faço a segunda parte da dúvida do Bernardo que é indicar a posição que está esse cara aí como é que eu posso fazer isso bom eu declarei uma variável aqui em número procurado e eu vou procurar a posição em toda aquela lista grandona ali do valor que eu pedi então vamos supor que a minha lista tem 0 2 e 3 se o número procurado for 3 esse 3 vai estar na terceira posição que vai ser a posição 2 0 1 2 certo aí eu posso fazer o seguinte eu posso usar um iterador e chamar esse método find aqui esse método find é o seguinte eu passo a posição inicial e final dessa minha lista e o número que eu estou procurando nisso esse iterador ele vai guardar a posição aonde está esse valor procurado que eu quero pelo menos a primeira ocorrência dele eu estou assumindo que é a primeira ocorrência e aí depois eu usei cout aqui poderia ter usado point f mas eu usei aqui cout que o cout é tipo um point f ele vai imprimir na tela esse cara seguido desse isso aqui é a notação do c++ cout apontando para a esquerda significa que toda essa informação aqui todo esse texto ele está saindo para a tela do computador para ser exibido e aí ele vai mostrar a posição qual posição e aí tem essa função distance que ele indica a distância entre o início da lista até essa posição bom se a lista começa da posição zero e eu estou indicando a distância de zero até a posição que eu procurava ele vai mostrar ali em que local da minha lista em qual índice em qual posição da minha lista está esse número procurado que eu quero então esse find aponta para a posição e esse distance calcula a distância que vai ser o índice vai ser a posição zero posição um posição dois aí da minha lista a gente pode até testar isso vou rodar aqui e aí vou digitar alguns valores aqui por exemplo um dois nove três quatro cinco seis sete onze e menos um aí agora eu vou indicar qual o valor que eu estou procurando estou procurando por exemplo o valor onze o onze ele falou que está na posição oito será que é a posição oito vamos ver zero um dois três quatro cinco seis sete oito tá vendo o onze está na posição oito da minha lista tá certo então pessoal é basicamente isso um vídeo aí um pouquinho diferente tirando dúvidas de C C++ se vocês gostarem desse formato eu posso fazer outros vídeos tirando dúvida põe aí nos comentários outras possíveis dúvidas que eu vou procurar responder aqui para vocês tá certo então é isso pessoal valeu e muito obrigado